E enquanto ainda decorrem as buscas, há famílias que já fazem o luto. Os três mortos confirmados eram de localidades da Figueira da Foz. Joel Reboca, Jorge Evangelista e José Garcia são as três vítimas mortais do naufrágio. Joel Reboca residia em Lavos, Jorge Evangelista era de São Julião e José Garcia de Buarcos. Tudo localidades da Figueira da Foz. A população ainda está de olhos postos no mar. Por encontrar estão José Jacinto e Eugênio Pata, naturais de Leirosa e Felipe Julião de Lavos. Já não é a primeira vez que Leirosa está de luto. Há 65 anos morreram 14 pescadores num outro naufrágio. Dois dos 11 sobreviventes continuam internados no Hospital Distrital da Figueira da Foz. O ferido mais grave do naufrágio, de 57 anos, está nos cuidados intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra, com problemas respiratórios e prognóstico reservado. Uma das vítimas que sobreviveu ao naufrágio é o mestre da embarcação. Agora há todo um trabalho de logística e burocracia pela frente, resgatar a embarcação, apurar as causas do incidente, fazer o somatório dos gastos e acionar os seguros, apoiar quem está de luto. Eu já tive a ocasião de falar com duas das três famílias cujas vítimas mortais já se confirmaram e de expressar em nome do Governo esta consternação e também dentro do nosso espírito de solidariedade, toda a disponibilidade para continuarmos a acompanhar a situação e nomeadamente aquilo que são as consequências que esta tragédia traz a estas famílias. Também o Presidente da República visita a Figueira da Foz no próximo sábado, depois de já ter falado ao telefone com alguns dos familiares das vítimas do naufrágio. As famílias das vítimas estão a ser acompanhadas por psicólogos da Polícia Marítima, apoio psicológico também foi prometido pela Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes admitiu até avaliar a atribuição de ajuda material às famílias afetadas, caso seja necessário.